Isaías 41, eu quero ler aqui o versículo de número 10. Diz a palavra de Deus nessa manhã, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo. E eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus está falando com você nessa manhã, trazendo calma ao teu coração, Dizendo que está com você. Olha o que ele diz mais aqui no versículo 11, ele diz que Envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão nada. Os que contenderem contigo, olha o que vai acontecer com eles aqui, perecerão. Buscá-loás, mas não os acharás. Isso quer dizer que você vai ficar procurando e não vai encontrar ele. Aleluia! E confundidos, aleluia, aleluia, serão. Os que pelejarem contra ti, torna-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Olha aqui, olha o tamanho dos que estão pelejando contra ti. Deus vai fazer, olha, eles desse tamanho aqui, ó. Torna-se-ão em nada, pequenininhos. Aleluia! Aleluia! E agora eu pulo aqui para o versículo de número 18. E olha o que o Senhor diz. Abrirei rios em lugares altos. E fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água. E a terra seca em mananciais. Deus está dizendo assim o que não é possível para o homem fazer. Pode deixar, meu filho? Pode deixar, minha filha, que eu faço. Onde não tem água, eu farei brotar tanques de água. Em terra seca, eu farei mananciais. Tome posse dessa palavra na manhã, no dia de hoje. Deus está fazendo coisa grande. Você vai se alegrar, você vai ficar rouco. Igual eu estou aqui, de tanto gritar glória a Deus e aleluia. Porque Deus vai fazer brotar tanques de água no deserto. Rios em lugares altos. Onde não é possível ter rio, Deus vai fazer brotar rios. E aqueles que estão se levantando contra você, se irritando, como diz a palavra de Deus, que se irritarem. Os que se indignarem contra ti. Em outra tradução. Sabe o que Deus vai fazer? Se tornar desse tamanho. Torna-se-ão em nada. Os que contenderem contigo perecerão. Toma posse dessa palavra, amado. Uma rápida palavra. Para a gente orar. Para a gente agradecer a Deus. Você que está cansado. Deus é Deus de renovação de forças. Essa manhã. E até a próxima.